Oi, quem tá aí? Tudo bem? Tudo bom? Tô vendo a carinha aí. Tudo certo? A Rebeca, Caio, Guilherme, Patakini, Guilherme Ferraz, tudo bem? Jesus, Lucas, João, João Pedro, Catarina, quem mais? Ah, que bom é vocês aí, né? Caio. Olha lá, tô acenando pra todo mundo aí. Vitor, Bales, né? Gente, vamos começar essa live prestando atenção numa coisa aqui, ó. Eu percebi que hoje vocês se atrapalharam aí, alguns de vocês, né? Se atrapalharam na hora de assistir a live, assistir o vídeo. Então, presta atenção numa coisa aí que eu vou explicar pra vocês. Eu tentei colocar a câmera pra mostrar a apostila hoje pra vocês nessa aula aqui, mas meu computador travou, então eu tô no celular, tá bom? Não vou conseguir mostrar. Vitor, tudo bem aí, Vitor? Não sei se você já tinha entrado, era o Pro. Era o Fernando, oi, Fê. Então, olha, o que eu quero passar pra vocês? Eu deixei no grupo dos pais o horário das nossas aulas, certo? Então, assim, nossas aulas, elas sempre vão ter 30 minutos. Por quê? 40 minutos de diferença do início de uma aula e término da outra. Quando começa a nossa aula, eu tô colocando o quê? Uma aula gravada pra que vocês possam voltar, tirar as explicações, ver de novo se não conseguiu. Ninguém precisa ficar desesperado, tá? Matemática, nós entramos em multiplicação. Mas a multiplicação, ela não é difícil de fazer. Eu tenho que ter atenção e eu tenho que estudar a tabuada, ok? Então, olha, o que vocês vão fazer? Na hora da aula marcada, vocês têm que entrar e já estar lá. Vai começar as duas horas, duas horas eu já estou ali pronto, esperando começar. Porque eu gravei um vídeo de 23, 24 minutos. Então, ele vai demorar 23, 24 minutos. 10 minutos depois, eu vou entrar pra tirar dúvidas de vocês. Foi o que eu fiz hoje, tá? Porque o conteúdo era extenso, era longo e não dava pra parar ir no meio. Eu não posso começar a explicar a multiplicação e parar a multiplicação no meio dela. Eu preciso dar continuidade àquela explicação, tá? Então, ficou com dúvida? Volta o vídeo, acompanha na apostila. Tenta fazer atividade. Não conseguiu? Não tem problema. A próxima aula de matemática, eu vou estar na live com vocês. Fazendo atividade aqui na lousa e explicando e tirando as dúvidas, ok? Tá bom? Prestem atenção, então. Tirando essa explicação, depois nós vamos retomar todo esse conteúdo de matemática, tá bom? Todo mundo tranquilo aí? Tudo certo aí, então? Todo mundo ficou tranquilo com essa explicação? Entrem no horário certo da aula, porque tem que ter 10 minutinhos ali de intervalo para poder acabar uma e começar a outra aula. Se vocês entrarem atrasados para assistir o vídeo, vocês vão ficar atrasados na live. E aí, se fica atrasado na live, perde as explicações, perde a chance de estar tirando dúvida, tá bom? Então, entra, procura o horário. Se não deu tempo de corrigir todas as atividades enquanto eu explicava, não tem problema. Porque depois que acabar o tempo da gravação, o vídeo continua aí. Você pode voltar, você pode acabar a sua correção, tá bom? Então, não se desesperem. Tudo está gravado aí, tá? Vamos começar nossa aula de filosofia, então? Ó, filosofia. Não vou mostrar aí porque ele inverte, tá? Eu estou no computador, não estou no celular, não no computador, tá bom? Então, olha, todas as aulas vocês têm que acompanhar com a apostila de vocês, tá ok? Tem que acompanhar junto aí, certo? Então, eu vou começar a leitura lá da apostila da página 288, ó lá. Essa página aqui. Na página 288 de filosofia, nós vamos começar o tema, você é livre? Então, vamos pensar nisso. Nessa imagem de abertura, nós estamos vendo, assim, uma gaiola aberta, né? E uma pessoa saindo de dentro dela. Como se ela estivesse representando o quê? A liberdade, fiquei livre. Mas será que nós todos somos livres realmente? Gente, o que vocês acham disso? Vocês acham que nós somos livres? Escrevam aí pra mim que eu quero saber. O que vocês acham? Vocês acham que nós somos livres no mundo em que vivemos? O que vocês estão achando aí? Vamos lá. Ó, vocês são... Aí eu tô escrevendo aqui. Vocês são livres? O que vocês acham? Caio, aqui não tá travando, amor. Aqui tá indo. Mais ou menos, Jesus, por quê? E a Sofia? Sim, por que você acha que você é livre, Sofia? Tá sem som, por quê? Ó lá, o Guilherme fala, eu acho que nós somos livres. Mais ou menos, Jesus? Gente, ó, tenta aumentar um pouquinho o som de vocês. Porque aqui, ó, na minha transmissão, não está travando, tá? E o som tá no volume máximo. Vê o que vocês conseguem aí. Ó, o João falou que mais ou menos. Vamos ver, então, por quê que eles acham isso? Eu vou ler pra vocês aqui, ó. Tudo que diz respeito à liberdade, desperta as mais diferentes opiniões. Quer dizer, todo mundo tem uma opinião diferente. É difícil as pessoas concordarem quando conversam sobre esse assunto. Mas isso não é um problema. Isso quer dizer que cada um de nós pensa de uma forma. Né? Cada um de nós pensa de um jeito. Opiniões diferentes geram o quê? Diálogo, conversa. Né? Tá bom? É, tô vendo aí, ó, que tem pra algumas pessoas está travado, mas pra outras não. Então pode ser um probleminha aí na internet de recepção na casa de vocês. Né? Mas não tem problema porque fica gravado. Vocês podem retornar depois que terminar e olhar o que foi dito. Tá bom? Se tá travadinho, daqui a pouco destrava. Tá? É... Que palavras a gente costuma relacionar com liberdade? O que vocês acham? Tá? O que vocês acham, hein? Que palavras a gente pode relacionar com liberdade? Eu tinha selecionado pra vocês uma música que estava no meu computador, que travou. Mas pra outra aula eu vou colocar pra vocês. Que é do... Chama Lugar ao Sol. Então se vocês puderem procurar, eu vou colocar aqui, ó. Ó... Ouvir... A música... Um lugar... Um lugar... Ao sol... Né? Vamos ver se a gente acha, hein? Nessa música... Ser livre, tá? Ser livre, não ser, né? São palavras... Mas quando a gente pensa em liberdade... É... A gente pensa no quê? Em poder sair, fazer o que você quiser... Com isso? Em fazer o que dá na telha... Mas será que nós podemos fazer tudo isso? Será que eu posso sair por aí fazendo tudo o que eu quiser? Ah, uma palavra que o Gui Ferraz tá falando, ó... Que pode relacionar com liberdade. É direito. Direito, né? Sim, porque nós temos também uma frase famosa que a gente conhece... Que fala assim... A sua liberdade acaba quando começa do outro. Né? Então pensando nisso... Será que nós somos livres? Né? Então Jesus tá falando... A gente também não é livre pra assistir coisas de adulto. Né? Então nós temos uma... É... Liberdade... Mas... Né? Será que ela é tão... É... Livre? Será que nós somos tão livres assim? Né? É... Depois que vocês ouvirem... É... Depois da live ouve a música. Isso mesmo, Rebeca. Eu vou... Na próxima aula de filosofia eu vou colocar ela. É que a câmera do meu computador ela travou. E eu não consegui entrar na live. Então por isso que eu fiz do celular. Tá? E aí eu não consigo... Eu não tenho o programa do computador aqui pra mandar as coisas pra vocês. Tá bom? Então, ó lá. Nessa música, Um Lugar ao Sol, que é da banda Charlie Brown Jr., tem uma parte que fala assim, ó. Livre pra poder sorrir, livre pra poder buscar o meu lugar ao sol. Né? É uma frase assim dessa música que fala sobre liberdade. Tá? É... Eu estou na página 289 agora, Pedro. Oi, Roberta. Tudo bom, Rô? Tá vendo? Tudo bom? Tudo bem, Rob? Tá? Eu vou pra página 290 agora. Na 290 tem aí, olha, uma... Com uma lupa na mão. Que vocês vão fazer em casa. Por quê? Vocês têm que entrevistar 3 adultos. Tá? Ah, o Guilherme Patakini tá falando assim, ó. Liberdade tem que ter regra. Né? Isso mesmo, né? Também concordo. Né? A gente é livre, mas não pode exagerar. Disse o Guilherme Ferraz. Verdade, né? Temos que parar e pensar. Então, olha. Ah, Lucas, você conhece essa música? Que bom. Né? Então, olha lá. Na página 290 tem com a lupa na mão que vocês vão fazer uma entrevista com 3 pessoas. Fazendo a seguinte pergunta pra elas. Você se considera livre? Por quê? Ok? Se na casa de vocês não tiver 3 adultos, tiver só o papai e a mamãe, liga pra vovó e faz a pergunta pra ela por telefone, liga pra titia. Pra madrinha, pra alguém. Tá bom? Certo? Deixa eu ver se essa luz aqui melhora. Pera aí. Ó. Melhorou, hein? Acho que um pouco, né? Tava escuro, né? Vou ficar mais pra cá. Tá bom? É... O nome da música eu deixei gravado aí, ó. Escrito aí, Jesus. Chama Lugar ao Sol. Tá? Então... Ah, eu também amo, viu, Rob? Tudo bem também aqui. Tá? Então, vocês vão fazer essa pergunta pra 3 adultos. Você se considera livre? Por quê? E vão anotar a resposta deles aí. Pra depois me contarem na próxima aula o que que eles responderam. Tá? Depois que vocês perguntarem pra eles... Sim, é de lição de casa, Guilherme. Depois que vocês perguntarem pra eles e anotarem se eles se acham livres e por quê, vocês na atividade 2 vão o quê? Responder se vocês se acham livres e por quê. A mesma pergunta vocês vão fazer pra vocês. Tá bom? E na 3 vocês podem recortar uma imagem de revista que expresse o seu ponto de vista, mas também pode ser um desenho. Tá? Uma imagem ou um desenho. Então, a página 290 é pra fazer em casa. Ok? Tá bom? Na página 291, vamos lá acompanhar comigo. Eu vou ler aí com vocês. Deixa eu ver a hora pra não me perder. É pensar sobre liberdade. Então, nós vamos pensar sobre liberdade. Tá? Ô, Pedro, você tá com a sua apostila aí? Pega a sua apostila, abre na página 289, que a atividade 1 tá escrito lá, olha. Entreviste três pessoas adultas e faça a seguinte pergunta a elas. Você se considera livre? Por quê? Vocês têm que acompanhar a aula junto com a apostila. Porque não vai guardar tudo na cabeça. Tem que ir olhando na apostila. Tá bom? Então, abre aí. Tô na página 291 agora. Falando, pensando sobre liberdade. Então, tem um poema aí, né? Que fala assim, ó. Troca um passarinho na gaiola por um gavião em pleno ar. Troca um passarinho na gaiola por uma gaivota sobre o mar. Troca um passarinho na gaiola por uma andorinha em pleno voo. Troca um passarinho na gaiola por uma gaiola aberta, vazia. Né? Então, vamos pensar um pouquinho sobre esse poema. Vamos pensar um pouquinho nele. Quem será que são os passarinhos a quem esse texto se refere? Quem será que são os pássaros desse texto? O que vocês acham? Vou ler de novo ele, olha. Troca um passarinho na gaiola por um gavião em pleno ar. Troca um passarinho na gaiola por uma gaivota sobre o mar. Troca um passarinho na gaiola por uma andorinha em pleno voo. Troca um passarinho na gaiola por uma gaiola aberta, vazia. Esses pássaros que estão aí no texto, vocês acham que eles são pássaros de verdade? O que vocês acham? Escreve aí pra mim. A nós mesmos? Sim, Catarina. Se nós colocarmos esse poema, né? Pra nossa vida, quem são os passarinhos? Somos nós, né? Os pássaros se referem às pessoas. Isso mesmo, Guilherme. Né? Isso. Somos nós. Mas nós estamos presos ou soltos aí nessa gaiola? O que vocês acham? O que seria a gaiola que nos prende? O que vocês pensam sobre isso? Pedro também acha que se refere a nós, né? Pedro. João Pedro também. Né? Sim, olha lá. E as gaiolas? Ah, o Gustavo falou assim que a internet é uma gaiola, porque nós não saímos mais da frente dela, né, Gustavo? Tá certo. Tá certo aí, Gustavo. Que outros tipos de gaiola a gente pode relacionar com a nossa própria vida? O Gustavo colocou uma aí, ó, que é a internet. O celular, Catarina, muito bem. O celular também, né? Por que que esses meios podem ser uma gaiola pra nós? Por que que vocês acham que a internet, que o Gustavo falou, o celular que a Catarina falou, por que que eles são uma gaiola, representam uma gaiola pra nós? Né? A nossa casa também, Gustavo, no momento está, né? Nós não podemos sair dela, né? Às vezes a violência, ó o que o Pedro falou, a violência também nos aprisiona, né? As regras, isso mesmo. Por que? Determinadas situações, elas nos aprisionam. Elas nos deixam a gente, o quarto, né? O Gui Ferraz está falando que, ó, na opinião dele, a gaiola se refere às leis. Será que as leis são uma gaiola pra nós? Né? A gente pode pensar tudo isso, né? Por que? Nós temos coisas que nos aprisionam, né? Nós temos uma situação que se eu ficar presa no celular, presa na internet, eu vou estar o que? Aprisionada por esses meios de comunicação, né? Hoje eles estão sendo uma prisão pra nós? Não, eles estão sendo um meio de comunicação pra gente, né? Mas depende do uso que eu faço desses veículos, eles podem sim se tornar uma gaiola, nos tornar presos, né? O Jesus está falando assim, ó, que com o Covid-19, as gaiolas seriam as nossas casas, né? É, é isso mesmo, Gustavo, porque a gente fica grudado na frente desses meios de comunicação, né? E, como o Pedro falou, a violência também nos aprisiona, sim. A gente não consegue, por exemplo, sair de madrugada, né? Ou sair de noite despreocupado. Nós vamos sempre ficar preocupados, apreensivos, se sair vai ser só numa extrema necessidade, né? Por quê? Porque a violência que existe lá fora nos aprisiona. Então nós temos toda essa liberdade pra sair de casa, o que quiser, pra fazer tudo o que quiser, né? Então é isso, ó. Ó, a Sofia tá falando assim, na Coreia do Norte as leis são gaiolas, verdade. Dependendo do país, as leis podem ser gaiolas, né, Sofia? Tem razão, né? Porque lá as leis aprisionam as pessoas, eles não podem fazer um monte de coisas, né? O Guilherme tá falando assim, ó, as leis também, porque as leis, se não forem seguidas, pode ser que as pessoas sejam presas, isso mesmo. Aí é uma prisão, literalmente, né? É uma prisão real, né? Visível até. Mas tem razão, Gui. É isso mesmo, né? Então vocês estão aí compreendendo esse conceito de pensar sobre a liberdade, né? A gente acaba ficando isso mesmo, Gustavo, a gente acaba ficando viciado no celular, né? E aí não temos liberdade pra fazer o que quiser. Tá certinho, Pedro? Né? Então, olha só. Vamos mudar lá pra página 292, pode ser? Lá nós vamos ver alguns pensamentos sobre liberdade. Aqui ele tá falando assim, ó. Por mais que muitas vezes não seja fácil entender muito bem o que exatamente é a liberdade, nós percebemos que ela está no pensamento de todo mundo, né? Todos falam sobre ela e alguns a desejam mais do que outros. Né? Pedro tá falando assim, ó. Nós não temos liberdade pra fazer o que quiser. Né? Nós temos que pensar muito bem no que fazer, né? Certo? Então, olha lá. Nós temos aí na página 292 os pensamentos sobre liberdade. Independente de tantos pontos de vistas, o fato é que a liberdade está sempre presente nos nossos pensamentos e nas discussões que envolvem o ser humano, né? E tem algumas frases aí, ó. Vamos ver o que vocês acham dessas frases que estão colocadas aí. O ser humano é naturalmente livre. O que vocês pensam disso? Hã? É verdade, né, Sofia? Vamos lá. O que vocês acham dessa frase? O ser humano é naturalmente livre. Vocês acham verdade isso? Ok. A segunda frase, olha. Lá tem gente, tem quem não acha que isso é verdade. Né? Oi, Vitor. É você aí no telefone do seu pai? Tá bom. Ok. Vitor Bales, aí. Então, olha lá. Tem uma outra frase assim, ó. O Pedro não gostou dessa frase aí. Né? O dinheiro também pode ser uma gaiola? Sim. Dependendo do uso e de como você pensa nele, ele pode ser também, né? Tá certo, Lucas. Vamos ver essa outra frase aí, olha. A liberdade de uma pessoa acaba onde começa a liberdade da outra. O que vocês acham disso? O Gui acha que é verdade sobre o ser humano ser naturalmente livre. É, agora nós não podemos sair de casa, né, Lucas? Agora nós temos que ficar aí. Então, vamos ver. E essa outra aqui? A liberdade de uma pessoa acaba onde começa a liberdade de outra pessoa. O que vocês acham disso? Vocês têm algum exemplo dessa frase? Que a gente pode aplicar essa frase? Você acha que isso não é verdade, Rian? Por quê? O Pedro tá falando assim, ó. Sim, tem que respeitar sempre o espaço do outro, né? O Lucas tá falando a verdade. Temos que ir até onde podemos. O Vitor Bales acha que não é verdade. Por quê, Vitor? Por que que você acha que não é verdade isso daí? A liberdade de uma pessoa acaba quando começa do outro. Por quê? Olha lá, a Rebeca concorda com a seguinte. A Paulo tá dizendo que travou. A Rebeca concorda, né? O Lucas tá falando assim, ó. Temos que respeitar os direitos dos outros, né? O João Pedro tá falando que ele não tem um exemplo, mas que ele acha que isso é verdade. O Gui, a segunda frase, eu não concordo, pois quando uma pessoa morre, ela vai pro céu e é livre com Deus. Sim, mas será que é isso que tá se referindo, Gui? Será que é isso que tá falando? Vamos pensar nós. Será que a minha liberdade acaba onde começa a liberdade de outra pessoa? Vamos dar um exemplo. Por exemplo, eu quero fazer uma determinada ação, vou fazer uma coisa, né? Mas isso pode prejudicar alguém. Eu estou usando a minha liberdade, eu posso fazer aquilo. Mas eu não estou inibindo a liberdade de outra pessoa? O que você acha disso? De repente eu vou ter uma ação que vai prejudicar outras pessoas, e aí? E a liberdade de outra pessoa em não sofrer uma agressão, por exemplo? Tem que pensar por esse lado também. Alguém está conseguindo acompanhar aí? Tá travado? Porque aqui tá indo normal. Ó, o Lucas tá lá. Ó, o Vitor Bales respondendo. Porque eu acho injustíssimo a pessoa pegar a liberdade de outra. É, tá certo. Então, tem algumas internet, alguns sinais aí caindo, né? Mas aqui tá normal. Tá bom? Outra frase. A liberdade é o maior bem que o ser humano pode possuir. O que vocês acham disso? Aí tá normal, Pedro? Que bom. O que vocês acham dessa última frase aí, ó? Liberdade é o maior bem que o ser humano pode possuir. João tá conseguindo acompanhar. Que bom. Né? É. Ah, que bom que seu pai testou, né, Caio? Que bom. 120 mega aí. Estranho que tá travando, né? Porque eu tô usando aqui, ó, 4G. Tá indo normal. Né? Certo? Deixa eu ver. Vamos ver lá. Bom, quando nós pensamos ali, ó, que a liberdade é o maior bem que o ser humano possui, o que me vem à cabeça é assim. Embora nós tenhamos várias coisas que nos aprisionam, né, que vocês falaram, as leis, a internet, o celular, a violência, tudo isso nos limita, né? Nós ficamos ali prisioneiros na nossa vida com uma certa liberdade. Mas nós temos essas coisas que nos barram, que nós temos que ter cuidado. Nós temos as leis, nós temos a violência, né? Dependendo do uso que eu faço dessa liberdade. Mas nós temos países, como falou a Sofia, que as leis aprisionam muito as pessoas, né? Então, as pessoas não podem fazer nada. Elas não... Por lei, elas têm várias proibições. Então, eu concordo com essa afirmativa aí, né? Ele diz que a liberdade é o maior bem que o ser humano pode possuir, né? O que vocês acham disso aí? Sobre a terceira frase, eu acho que... Sim, pois a liberdade é o direito da pessoa viver, né? Isso mesmo, Gris. Ô, Guilherme Ferraz. Isso mesmo, né? Porque ninguém merece ficar preso, isso mesmo, né? Não é isso, tá? Então, vamos pensar um pouquinho aí em liberdade, né? O que é todo esse conceito de liberdade pra vocês. E vamos fazer aí como lição de casa a página 290, a 293, 294 e só. Não, a 295, né? Depois dessa conversa que nós tivemos aí, eu quero que vocês escrevam um pequeno parágrafo sobre o que é liberdade. Ah, a Rebeca também concorda com a última, né? O Rian está falando, se está preso, está pagando pelo que fez. Sim, mas quando a gente fala numa prisão física, né? O ato de que a pessoa cometeu um crime e foi presa. Aí sim, ó, está pagando pelo que ela fez. Mas é dessa prisão que nós estamos falando? Nós estamos falando de coisas que nos aprisionam. Por exemplo, os amigos citaram o celular, a internet, ou mesmo a TV, né? Depende do uso que eu faço dessas coisas, eu fico preso, fico prisioneiro dessas coisas, né? É dessa prisão que nós estamos falando, Rian. Tá bom? Então, ó lá, lição de casa, então, repetindo. Página 290, página 293, 294 e a 295. Na 295, vocês têm que escrever um pequeno trecho falando o que vocês pensam sobre liberdade. Tudo bem? Certo? Gustavo, você vai ter que traduzir aí o que você está falando, porque nós não sabemos japonês, Gustavo. Tá bom? Não faço ideia o que você está escrevendo aí. Tudo bem, gente? Então, ó, vou ler a última parte aqui pra vocês, pra terminar a nossa aula, tá bom? Lançar um olhar crítico para o que é a liberdade e para como ela, ou a falta dela, interfere em nossa sociedade é fundamental. Então, tudo que nós vimos aí é de extrema importância, tá bom? Não tem... É pra quando, Caio? Pra próxima aula de filosofia, né? O horário está lá com os pais de vocês já, tá bom? O horário agora desse período de quarentena já está com os papais, com as mamães aí, está lá no grupo do celular, tá bom? Então, sempre que eu peço uma atividade, é pra outra aula da mesma matéria, tá bom? Não tem aula seguida, tá? Então, filosofia, ó, hoje é quinta-feira, só vai ter aula de filosofia na outra quinta-feira, tá bom? Então, vocês me mandem, sejam prontos com a atividade na próxima quinta-feira. Não precisa me mandar nada, porque é na apostila. Então, na próxima aula, vocês vão me contar o que vocês escreveram, o que vocês acharam aí, tá bom? Certo? Tudo entendido? Tá bom? Não, Apolo, não é por e-mail, não é pra mandar nada por e-mail. Vocês vão responder na apostila e na próxima aula de filosofia nós vamos corrigir aí, ó, online, tá bom? Ao vivo de novo, tá? Certo? Entendeu, Apolo? Entendeu? Ó, vou registrar aqui, ó. Na apostila Iremos corrigir Tô escrevendo, hein? Na outra aula de filosofia Ok? Entendido agora? Então tá bom, gente Olha, um beijo pra vocês Até a aula de amanhã, tá bom? Amanhã nós temos a primeira e a segunda aula História e Geografia Tudo bem? Então tá, um beijinho pra vocês Tchau, tchau Deixa eu ver aqui Vamos ver o que eu faço aqui com isso Ó Muitos coraçõezinhos aí pra vocês, tá bom? Tchau 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 Tchau